Música Se a barragem quebrar, ninguém vai te ajudar Eles vão te mandar ir pra outro lugar Não é a casa deles, não vão se importar Mas já que é a sua, então vai se ferrar Com as barragens quebradas, não vão se importar Música Pra onde eu vou, os meus caminhos se alagaram Pra onde eu vou, os meus caminhos sumiram Seus caminhos sumiram, mas não foram os meus Acha um novo lar, do plano de plebêus Com as barragens quebradas, não vão se importar Música Você acha que tá tudo certo, que é tudo indiferente Mas eu continuo incerto, pra onde vai toda essa gente Tô cansado de ver toda essa lama se espalhar Meus olhos não sei se devo abrir ou fechar Música E sexta-feira soja o ano, o mal começou E todo mundo reclama, será que o pior já passou Com as barragens quebradas, não vão se importar Música Música Música